E aí, seu esposo dragão aqui na área, muito estarecido com a novidade, eu não acredito, velho, não é verdade, eu simplesmente me disseram que poderia ser mentira, mas eu mesmo fui provar isso, galera do céu, adivinha? Quem tá de hack? Meu Deus do céu, um vídeo de um ano atrás aqui, eu vou colocar ele aqui só pra vocês verem que eu não estou mentindo, Diego Hilbert, não acredito, meu velho, você usando hack, eu não acredito, velho, eu não acreditei, mas no seu vídeo aqui, meu velho, a casa caiu, a casa caiu. Tchau, tchau. 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 Let's go. 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 Let's go.